Estou filmando aqui vocês Filmando para o Fuxico Pesqueira Fuxico.com Vamos lá, você vai sair na filmagem também Ali são os proprietários Da fábrica Peixe Isso, ela mexe o corpo Não é o doce não Esses turistas São demais, olha lá Vamos ver que maquete bacana Aqui ó, toda a fábrica Funcionando aqui ó Para que você veja como era no passado Que maravilha Muito bem feita Olha Toda funcionando Está vendo que coisa linda Está vendo, disse a você Que valia a pena entrar Eu estou filmando vocês Vai para o pesqueira Fuxico.com, gostou? É um banho de história Essa aí é aquela fábrica Que nós passamos lá, um exemplo dela Obrigado Vamos por aqui, olha Outra maquete ali Menor Onde tem Aqui vamos ver de perto Quando chega junto Vamos ver se ela começa a funcionar Começa igual a outra Chega junto As máquinas ligam E aí as luzes O bondinho Que tínhamos aqui em nossa cidade Pesqueira E todo o maquinário Não é? E aqui está um grande mostruário Do maquinário Do Museu do Doce de Pesqueira Um dos museus únicos no Brasil Que conta a história Da fábrica de alimentos De nossa cidade Olha os turistas estão aqui Apreciando esta beleza E este mergulho No tempo e na história Fotografias Fiquem à vontade Se eu quiser perguntar O que eu não souber A gente vê depois, tá? Pronto Estamos todos aqui, ó Juntos Juntos e misturados E que aí? Gostou? Está gostando? Aqui dentro É tudo de bom Tudo do passado Que ficou No presente Coisa boa Coisa extraordinária Muito bonito Vamos olhar ali Os geradores Chega? Vamos encerrar por aqui PesqueiraFuxico.com